VENTOS QUE SOPRAM DO LESTE FAZEM MEU CORPO SENTIR O QUE EU NÃO ENTENDIA PISA SUAVE DE OUTOMO NÃO IMPEDEM DE VOAR EU SEM SABER POR ONDE IR VOCÊ DIZ QUE É DIFÍCIL CORRER RECONTRA O TEMPO E QUE EU NÃO QUERO ESPERAR COMO SE NÓS TIVÉSSEMOS TEMPO DE RECOMEÇAR É QUE EU NÃO VOU ESTAR AQUI NÃO SINTO TÃO LIVRE É COMO SE EU PUDESSE VOAR QUERI ENTÃO TE VER SENTINHO TÃO LIVRE O QUE EU VENTO ENTÃO ACUDESSE MEU SE LIBERTAR PORQUE EU NÃO VOU ESTAR AQUI NÃO EU NÃO ACHO RAZONES PRA ESCONDER TÃO LIVRE